Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo. E o Luca me mandou uma notícia aqui, ele tava comentando comigo, e quando eu ouvi qual era a notícia, eu fiquei, como diria a Gilbrother, né, o Away, eu fiquei perplexo. O Zico apareceu aí mais uma vez pra passar vergonha, não é a primeira vez que ele fala bobeira na imprensa, né, quando vai comentar futebol, isso me prova que é o seguinte, cara, não é porque o cara jogou bola que ele sabe falar de futebol, né, o Zico dentro de campo um monstro, o ídolo do Flamengo, o ídolo da seleção, jogou muita bola, é verdade, mas quando vai comentar sobre situações do futebol, geralmente ele passa vergonha. Mesma coisa o Miller, por exemplo, quanta groselha o Miller fala na TV já faz tempo, então não é porque o cara foi um grande jogador que ele sabe comentar futebol, não. Às vezes ele tem as opiniões mais incoerentes possíveis, né, da mesma forma como eu acho que você não precisa ter sido jogador profissional pra falar de bola, né, a tua vivência, o quanto você estuda, o quanto você acompanha, se você é um apaixonado pelo futebol ou não, eu acho que te dá lugar de fala pra debater de igual pra igual contra qualquer um, desde que você estude, desde que você saiba o que você tá falando, né. Mas enfim, o Zico se meteu a falar de qual é a grande vantagem desse time do Palmeiras, da Bel Ferreira, e ele atribuiu isso não ao trabalho do treinador e aplicação dos jogadores, e sim à grama sintética, acredite se quiser, eu tô com a fala dele aqui, ele falou isso num podcast Rei das Resenhas, né, da Jovem Pan, Reis da Resenha, da Jovem Pan, tô com a fala dele, olha, o Abel leva uma vantagem, porque ele tem um campo especial pra ele, o Palmeiras tem um campo especial pra ele, sim, Zico, o Palmeiras tem um campo especial, o Palmeiras tem estádio, diferente de outros times, chama Allianz Parque, e é muito especial, né, o Palmeiras tem um campo especial pra ele, diferente que outros clubes não tem, a grama sintética, é uma diferença muito grande, a bola é mais rápida, time nenhum treina em campo sintético, eles treinam e jogam, então o Palmeiras vai jogar 20 vezes na Arena dele, igual o Atlético Paranaense, e você vai jogar uma, você tem que arrumar um jeito de treinar pra se adaptar, eu acho que a FIFA devia proibir esse tipo de coisa, né, essa foi a fala do Zico. Cara, o Palmeiras já perdeu alguns jogos no Allianz Parque, ainda sob o comando do Abel, já tomamos goleada do Red Bull, as duas derrotas no Campeonato Brasileiro foram dentro de casa no Allianz Parque, perdemos pro Ceará, perdemos pro Atlético Paranaense, cara, se o time vier aqui jogar mais bola que o Palmeiras vai ganhar, pouco importa o gramado sintético, já enfrentamos times que fizeram grandes jogos aqui no Allianz, o próprio River Plate, por exemplo, então pra vencer o Palmeiras, precisa ser competente, é fato, se você for mais competente que o Palmeiras, você vai vencer, o gramado sintético é só um detalhe, não vai te atrapalhar em nada, né, e aí quando a gente olha pro Palmeiras, são 20 jogos invicto como visitante na Libertadores, e já vamos pra 3 anos, né, esses 20 jogos, 3 anos invicto como visitante na Libertadores, melhor visitante do Campeonato Brasileiro, melhor visitante do Campeonato Brasileiro, ele ganhou uma Libertadores no Maracanã, estádio, né, que o Zico reinava, e ganhou outra Libertadores lá no Centenário, tudo grama natural, lembra dia 27 do 11, o Palmeiras ganhou uma Libertadores lá no Centenário? Vocês lembram contra que time foi? Talvez se você associar pra qual time o Palmeiras perdeu, você vai entender o motivo desse choro, você vai entender porque o Zico tá falando isso, sobre o Abel Ferreira, e não tá reconhecendo o trabalho do treinador, né, alguns caras, né, como o Zico, parece que em algum momento, né, eles se descolam da realidade, Zico, Mauro César, o que eles têm em comum? É, cara, essa 27 do 11 é uma ferida aberta mesmo, é uma ferida aberta que, olha, pra fechar vai ser difícil, vai precisar pegar o Palmeiras de novo numa final e ganhar, aí talvez feche aquela ferida lá, mas no mais, os caras continuam sangrando, o tempo, de repente o tempo cura, né, e se o tempo não curar, que o vento leve.